Fala pessoal, chique na bota, já notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, como acerta aqui o ângulo, né, perdão. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e a vocês que estão conosco por aqui. Passou a primeira vez e não tem inscrição? Por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Não me canso de dizer porque é importante. Passou a primeira vez e não conhece o canal? Por favor conheça, dá o joinha se gostou e divulga para os seus amigos. Quanto mais inscritos, melhor. Bom, esse assunto já escutei aqui em casa ontem à noite, acho que às 8 horas da noite adentro, 7 horas da noite adentro, 6 horas da tarde adentro mais ou menos, tarde ou noite. E as informações vêm, né? Bom, de acordo com a postagem no WhatsApp, pelo particular, pelo querido Alexandre Souza, um abraço a ele, tenho ele como amigo. Às 9 horas e 53 minutos da noite de ontem, desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Um link do Facebook, que assim foi compartilhado, é do Fala Que Eu Discuto no Ribeirão, certo? Não, perdão. Fala Que Eu Discuto no Ribeirão, no Facebook Watch, certo? Ele me permite compartilhar vídeos que eles postam também. Agradeço imensamente, me autorizou. dizendo se não teremos futuramente aí, cadê aqui, perguntando nesse vídeo, né? Se estamos na mira de um novo lockdown, só falta, né? O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Por sinal, eu vou para o último de hoje. Fique na bota, uou! O que vocês acham sobre isso?